E a cidade de Cruzeiro do Sul, no Acre, recebe pela primeira vez a expedição do voluntariado Shalom, que atua com trabalhos de promoção humana. Vamos conhecer agora esse trabalho nessa reportagem, vamos ver. A cidade de Cruzeiro do Sul, no Acre, recebeu pela primeira vez a expedição do voluntariado Shalom. A missão teve seu início no dia 3 e foi finalizada no último dia 20. Foram 15 voluntários que realizaram atividades de cunho espiritual e social no Espaço de Paz Casa Madre Tereza, localizado no bairro da Lagoa. Essa missão da expedição missionária é a primeira vez que a gente realiza aqui em Cruzeiro do Sul, mas a comunidade Shalom já realiza ela em Madagascar, também em Chaves, na ilha de Marajó. Esse ano a gente fez no Rio Grande do Sul, pela consistência do que tem acontecido, e aqui em Cruzeiro. Foi a primeira experiência, foram muitas oportunidades de evangelização, muitas oportunidades de tocar a vida dos mais pobres, e de forma especial o nosso tema era os jovens e os pobres. Então nós trouxemos 15 jovens de fora, de todo o Brasil, desde o Sul, passando pelo Centro-Oeste, Sudeste, Nordeste e Norte, tinha de todas as regiões aqui, esses 15 jovens voluntários, junto com os 10 missionários que a gente tem morando aqui em Cruzeiro do Sul, servindo nessa dinâmica de 15 dias de evangelização. O Victor, que é da comunidade Shalom, em Brasília, no Distrito Federal, participou da expedição e partilha a realidade local. É um lugar realmente periférico ali, que muitas pessoas até da cidade nem vão, porque tem até uma presença ali de facções e tal, então é uma realidade bem impactante. E ali, acho que foi onde eu fui percebendo a realidade mais diferente da minha, né? Mas como que isso foi importante pra mim, assim, pra tocar na realidade delas e acho que valorizando também muito mais aquilo que Deus me dá a graça de viver aqui, até em questões de estrutura. E o contato humano com uma realidade tão difícil é transformador a qualquer ser humano. A ida desses voluntários pra lá foi pra dar pra essas pessoas também a esperança, a perspectiva de que a realidade delas não tá limitada àquilo, né? Mas que elas podem dar passos, sim, de mudança de vida, de dignidade, enfim, a partir de uma experiência com Deus e a partir de um desejo mesmo de lutar, assim, né? Por coisas maiores na vida delas. Pra nós é revigorante, assim, né? É uma experiência de tocar a vida do outro que tira do nosso coração aquilo que a gente imaginava nem ter, né? O amor, né? A dedicação, passar por cima do nosso cansaço, porque realmente é uma programação muito puxada, muito esticada, mas é gratificante demais, é muito feliz, né? Brota realmente uma felicidade diferente no nosso coração quando a gente vê que nós podemos mudar a vida de alguém, quando a gente pode tocar ali na vida daquela pessoa e ser uma palavra de consolo, ser uma palavra de conforto, ser um sorriso pra aquelas crianças, né? Ser uma esperança pra esses jovens que nós podemos tocar, né? E quem se sentiu motivado a embarcar nessa missão, a comunidade Shalom já disponibiliza no site a pré-inscrição para as próximas expedições. O site é voluntariadosh.org. Nós temos o site do voluntariado Shalom e nesse site você já pode até se inscrever pra próxima, né? Todas as expedições você já pode pré-inscrever, qualquer pessoa pode viver essa experiência. A caridade, ela consegue, né? Extrair do ser humano algo que é peculiar, assim, né? Então, qualquer pessoa pode viver e deve, né? Convido e motivo bastante todos que desejaram. Tchau, tchau.